Na madrugada de domingo, por volta das três da manhã, quando eu recebi um chamado um tanto quanto inusitado, até o momento, devido à minha função, receber pedido de socorro de outros fatos, uma mulher pedindo uma pizza. Então eu questionei a ela que ela estava ligando no SAMU, que a gente não tinha pizza, e ela continuou insistentemente que queria uma pizza. SAMU, boa noite. Boa noite. A pizza que eu pedi vai demorar muito? Aqui é do SAMU. Sim, a pizza que eu pedi vai demorar muito? Aqui é do SAMU, senhora. Sim. Você sabe me dizer quantos minutos ainda vai demorar pra chegar? Que eu estou agoniada já, meus filhos estão com fome, minhas duas crianças pequenas estão com fome. Vai demorar muito? O endereço é qual? Você quer que mande a polícia até aí? Sim, sim, por favor. O mais rápido possível, porque eu estou esperando mais horas e meus filhos estão agoniados aqui. Ok. Vou entrar em contato, tá? Tá. Obrigada. Percebi ao fundo, né, que havia uma criança chorando e que ela falava baixo. Então, devido ao horário, eu questionei em questionário fechado, sim ou não. Se ela precisava de ajuda, ela disse que sim. Eu falei, ok, mantenha a calma e passe seu endereço em um ponto de referência que eu vou enviar ajuda. E assim foi feito. Entrei em contato com a polícia militar, ela já havia ligado na polícia militar e também no bombeiro. A nossa função foi isso, foi detectar esse chamado, um pedido de socorro. E foi muito gratificante em poder ajudar. E aí Tchau, tchau.